Foi a 7 de setembro Que ecoou de sul a norte O grito de Dom Pedro Independência ou morte As margens do Ipiranga Dom Pedro assimbradou E o Brasil de Portugal Independente ficou Vamos todos os brasileiros Esta data festejar E esta terra querida Devemos todos muito amar Salve 7 de setembro Viva o Dom Pedro I Viva o Brasil Viva o Brasil Viva o Brasil